Boa sorte a todos, boas compras, vamos dar início ao leilão, tá aí lote número 1, tá O veículo é blindado, lembrando sempre aos senhores, a portaria número 94 referente a veículos blindados, eu tenho oferta 42 mil reais, eu tenho de oferta manual, que beleza, menos o som que tá beleza, o resto tá tudo legal, 42 mil reais É, ah, no seu tempo, não se preocupa não, Edmilson, é, 42 mil reais eu tenho de oferta, por enquanto, quem dá mais, 42 mil reais eu tenho de oferta 42 mil reais eu tenho de oferta, por enquanto, não mais, 42 mil reais eu tenho, a maior oferta, por enquanto, é o lote número 1, Audi Q5, 2.0 Turbo, 2009 10 em leilão Veículo é blindado, lembrando senhores, a portaria número 94 referente aos veículos blindados, tá aí, 43 mil reais, a oferta por enquanto Quem dá mais, 43 eu tenho, é a maior oferta, por enquanto, não mais, 43 eu tenho, lote número 1, Q5, 2009 10 em leilão 43 eu tenho de oferta, por enquanto, não mais, 43 e 4, 44 mil reais eu tenho de oferta, por enquanto, quem dá mais, 44 mil reais eu tenho A mora oferta, por enquanto Quarenta e quatro eu tenho Quarenta e cinco mil reais A oferta, quem dá mais Quarenta e seis mil Quarenta e seis eu tenho de oferta Por enquanto, quem dá mais Quarenta e seis eu tenho Ai, sete agora Quarenta e sete mil reais eu tenho A mora oferta, por enquanto Não mais, quarenta e oito mil Quarenta e oito eu tenho de oferta Por enquanto, quarenta e oito mil reais eu tenho, a maior oferta por enquanto, não mais quarenta e oito eu tenho, é o lote número um na tela Audi Q5 Turbo olha que beleza dona Neuza, blindada blindada quarenta e oito mil reais olha as rodinhas que chique, bonito né bonito né Duda, e tem manual Duda? vem com manual que beleza quarenta e oito mil reais eu tenho de oferta quarenta e oito eu tenho a maior oferta por enquanto aí o filé meu quarenta e oito mil reais a oferta não mais, quarenta e oito eu tenho é o lote número um na tela Audi 5 2.0 Turbo 2009 a maior oferta por enquanto quarenta e oito mil reais eu tenho de oferta por enquanto não mais quarenta e oito eu tenho alô mesa quarenta e oito Edmilson cai o incremento pra quinhentos quarenta e oito mil reais eu tenho o incremento agora é de quinhentos e quinhentos quarenta e oito mil reais a maior oferta por enquanto não mais quarenta e oito mil reais eu tenho de oferta quarenta e oito eu tenho quarenta e oito por enquanto e se não mais estou pegando o lanche condicional muito perto 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 muito perto quarenta e oito mil reais eu tenho de oferta quarenta e oito eu tenho por enquanto e se não mais estou pegando o condicional do Lima quarenta e oito mil reais eu tenho de oferta por enquanto quarenta e oito eu tenho há uma oferta por enquanto e se não mais estou pegando o Luiz condicional, alô mesa quarenta e oito mil reais com empregão por gentileza 48 mil reais a minha oferta É condicional? Tá bom, dá-lhe duas 48 mil reais E se não mais É condicional, muito perto 48 mil É condicional Lote número Lote 4 Civic EXR 14 em leilão 54 mil reais A oferta 54 eu tenho, quem dá mais 54 mil por enquanto A maior oferta dá mais 54 mil reais Eu tenho de oferta por enquanto Quem dá mais 54 mil Olha o manual É manual Ai que legal, tem manual 54 e 5 Eu tenho 55 mil reais eu tenho de oferta Com teto solar e tudo Olha que chique Tá esticadinho, tá bonito Tá bonito Tá bonito 2.0 Flex Olha aqui EXR Leva uma maçã mordida Tá esticado Teto solar e tudo Olha que chique 57 mil reais Perdão 55 mil reais Eu tenho de oferta Quem dá mais 55 eu tenho É a maior oferta por enquanto Não mais 55 eu tenho de oferta 55 mil reais eu tenho E se não mais Estou pegando O condicional Dole uma 55 mil reais eu tenho 55 eu tenho E o 56 eu tenho 56 mil reais Oferta por enquanto Ainda condicional 57 mil reais eu tenho 57 oferta por enquanto 57 mil reais eu tenho E se não mais estou pegando Condicional ainda 57 mil reais eu tenho de oferta E oito 58 mil reais eu tenho de oferta Quem dá mais 59 mil 59 mil reais eu tenho 59 eu tenho de oferta 59 mil reais eu tenho de oferta Quem arredonda Quem arredonda 59 mil reais eu tenho de oferta Por enquanto Alô mesa 59 mil reais eu tenho de oferta 59 eu tenho Sim Ah tá bom De mil são caiu Incremento pra 500 59 mil reais eu tenho de oferta Não mais Quem me dá 59 mil e quinhentos 59 mil e quinhentos Quem confirma Tempo 59 mil eu tenho de oferta Quem confirma 59 mil e quinhentos reais Pra vender Já tem Vou vender Dou-lhe uma 59 mil e 60 mil 60 mil reais eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dou-lhe uma 60 mil reais eu tenho de oferta Por enquanto E se ninguém mais eu vou vender Dou-lhe duas E 60 mil reais Amar oferta E se não mais É venda Lote número Meia dúzia GEDA 2.01112 Tá aí o sistema de escapamento Tá danificado Tá faltando Peças 29 mil e quinhentos reais Mais oferta Vinte e nove mil e quinhentos eu tenho de oferta Quem dá mais 29 mil e quinhentos eu tenho Amar oferta por enquanto Não mais Vinte e trinta mil Trinta mil reais eu tenho por enquanto Trinta mil e quinhentos eu tenho GEDA Em leilão 2.01112 Trinta e um mil reais eu tenho de oferta Quem dá mais Trinta e dois mil e quinhentos eu tenho por enquanto Trinta e dois e quinhentos eu tenho É oferta por enquanto Trinta e três eu tenho de oferta Quem dá mais Trinta e três e quinhentos Trinta e quatro mil Trinta e quatro mil reais eu tenho de oferta Por enquanto Trinta e cinco mil Trinta e cinco mil reais eu tenho de oferta Por enquanto Não mais Trinta e cinco mil reais eu tenho Em quinhentos Trinta e cinco mil e quinhentos eu tenho de oferta Quem dá mais Trinta e seis mil Trinta e seis mil reais eu tenho de oferta É direto de Maringá A oferta veio de lá Trinta e seis e quinhentos eu tenho A galera do Paraná Alô Colombo 36 e 500 eu tenho e 37 mil 37 mil reais eu tenho de oferta quem dá mais? 37 eu tenho por enquanto, a maior oferta eu tenho 37 mil reais a oferta não mais 37 mil reais eu tenho 37 eu tenho de oferta e vou vender, dou-lhe uma 37 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais eu vou vender e quem andou trinta e sete e quinhões eu tenho vou vender dole uma trinta e sete mil e quinhões eu tenho de oferta por enquanto e se não mais eu vou vender dole duas e trinta e sete mil e quinhões reais é venda lote nove vanda Santa Fez 12 em leilão trinta mil reais eu tenho de oferta quem dá mais trinta mil e quinhões eu tenho trinta mil e quinhões eu tenho oferta trinta e um mil trinta e um mil reais oferta e quinhentos trinta e um e quinhões eu tenho quem dá mais trinta e um e quinhões oferta por enquanto não mais trinta e um mil e quinhões eu tenho Santa Fez onze e doze trinta e dois mil reais eu tenho de oferta e quinhentos trinta e dois e quinhões eu tenho quem dá mais trinta e dois mil e quinhões por enquanto trinta e três mil reais eu tenho de oferta quem dá mais trinta e três mil e quinhentos trinta e três e quinhões eu tenho de oferta Quem dá mais trinta e três e quinhentos Há uma oferta por enquanto Não mais trinta e três mil e quinhentos e quatro Trinta e quatro mil reais eu tenho de oferta E quinhentos trinta e quatro e quinhentos eu tenho Quem dá mais trinta e quatro mil e quinhentos Há uma oferta por enquanto não mais Trinta e quatro mil e quinhentos eu tenho de oferta Trinta e quatro e cinco Trinta e cinco mil É o lote número nove na tela é uma Santa Fé 3.5 11.12 em Leilão 35.500 eu tenho de oferta 35.500 eu tenho a maior oferta por enquanto não mais 35.500 eu tenho, eu tenho, eu tenho é a maior oferta por enquanto e se não mais estou pegando o condicional dou-lhe uma 35.600 eu tenho 36.500 eu tenho 36.500 oferta por enquanto 36.500 eu tenho é a maior oferta por enquanto ainda condicional dou-lhe uma 36.500 eu tenho de oferta por enquanto 37.000 37 eu tenho de oferta por enquanto 37.500 eu tenho 37.500 oferta por enquanto não mais 37.500 eu tenho de oferta 37.500 eu tenho e vou vender dou-lhe uma 37.500 eu tenho de oferta por enquanto e 8 38 eu tenho e vou vender dou-lhe uma 38.000 reais eu tenho de oferta e 500 38.500 eu tenho e vou vender dou-lhe uma 38.500 eu tenho de oferta por enquanto e se não mais eu vou vender dou-lhe duas 38.000 reais eu tenho de oferta por enquanto 38.500 eu tenho de oferta por enquanto 39.500 reais eu tenho de oferta por enquanto não mais 37.400 eu tenho de oferta por enquanto não mais 37.400 eu tenho e se não mais estou pegando condicional dou-lhe uma 37.400 eu tenho de oferta 37.400 eu tenho e se não mais estou pegando condicional dou-lhe duas e 37.400 é condicional 38.500 reais eu tenho de 39.500 reais eu tenho de Amém.